Parece que aí existe um movimento de direita, conservador e liberal que está varrendo aí alguns países do mundo. Isso aconteceu na Argentina com o Javier Milley, isso está acontecendo de novo nos Estados Unidos com a volta de Donald Trump, isso aconteceu na Itália e agora a bola da vez, meus amigos, é Portugal. Portugal teve uma grande eleição agora no último domingo e a direita venceu as eleições parlamentares de Portugal, mas obviamente que deve buscar acordo para governar, mas o partido Chega foi o grande vitorioso. Os portugueses foram às urnas neste domingo em uma votação acirrada para a formação do novo parlamento que deu vitória a centro-direita no país com a Aliança Democrática AD, a coalizão entre o Partido Social Democrata, o PSD, e o Centro Democrático CDS, levando a maioria das cadeiras ao todo 79. Em seguida, com menos de 1% e dois deputados de diferença, ficou o Partido Socialista PS, que sofreu um revés depois de quase nove anos no poder após o escândalo de corrupção envolvendo o primeiro-ministro Antônio Costa no ano passado. Depois do anúncio da investigação, o presidente do país, Marcelo Rebelo de Souza, decidiu antecipar a votação. Didi, existe um fenômeno, isso é um fato. A imprensa brasileira tenta tapar o sol com a peneira, o consórcio midiático tenta, de alguma forma, descredibilizar a vitória da direita. Centro-direita, mas é vitória, diante de um escândalo de corrupção. Veja, existe um levante da direita, podemos dizer que existe um levante da direita no mundo hoje? Sim, não tenho dúvida. Principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Por quê? Porque a cultura woke e tudo o que ela representa já se esgotou. As populações da Europa e dos Estados Unidos não aguentam mais ter que bancar para imigrante ilegal entrar no seu país e tomar o seu emprego, bater em sua esposa, bater na sua filha no colégio. Então, essa imigração ilegal e toda essa cultura identitária e também tudo o que a agenda da esquerda representa, de destruição da família, de destruição dos valores nacionais de cada nação, você atura por um ano, você atura por dois anos, você atura por dois, três mandatos, mas a Europa já está aturando há mais de 40 anos. E aí viu que ou dava uma guinada para a direita, ou daqui a 20 anos seria o califado muçulmano europeu, que é exatamente essa a intenção dessa construção identitária aí também, e dos muçulmanos. Mas, enfim, a guinada é um fato, é fato o que está acontecendo. Há dois anos atrás, ou três, a gente viu a Meloni na Itália. A Meloni na Itália. Ano passado, a grande surpresa na Europa foi o quê? A eleição do Trump holandês, o Gert Verde, alguma coisa assim, também ganhou. Ninguém dava nada para ele. O cara foi lá e ganhou. A Marie Le Pen crescendo na França. Óbvio, o francês é um dos povos que mais sofrem. O Vox é o partido de direita na Espanha, crescendo enormemente. Eu morei dez anos na Espanha. Dez anos, eu sei como é que funciona a coisa lá. O Partido Socialista sempre comandou lá. E agora o espanhol tem, de fato, uma opção, que é o Vox, para dar a sua guinada à direita. E, pouco a pouco, está dando. O que está acontecendo na Espanha é o que aconteceu em Portugal. Só que Portugal foi mais acelerado. Na Espanha, o Vox, a cada eleição, ganha mais cadeiras, ganha mais estados, ganha mais cidades, porque o espanhol está farto de encher o saco, de ver o seu mundo desabar, e o governo socialista bancar salário para imigrante, bancar casa para imigrante, e uma senhora espanhola de 90 anos, 80, 60, sendo expulsa de casa porque não tem dinheiro para pagar o aluguel. Então, a sociedade não aguenta mais. Essa guinada à direita é fato. No mundo inteiro isso está acontecendo. Na América Latina está acontecendo. A gente viu Bukele reeleito com 98% dos votos. Agora, me lei. Não acredito que o Bóric seja reeleito. Não acredito que o Petro seja reeleito. Já temos Uruguai e Paraguai mais ou menos com o pé na direita. Mas eu gostaria de falar, já que o assunto principal é Portugal, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre. De fato, a centro-direita ganhou em Portugal. O partido chega, que em 2018 tinha um único deputado, o André Ventura, só ele. Dois anos depois, em 2022, já tinham 12, e agora tem 48. É a terceira força em números do Congresso Nacional, Assembleia do Povo, lá, né? De Portugal. Então, é o fiel da balança. Para onde o Chega for, é que vai ser governo ou não. Eu vou lhe dizer uma coisa. Não vão chegar no acordo. Não chegarão no acordo. Por quê? Porque a Aliança Democrática já disse, desde a campanha, que não governaria com o Chega, não governaria. Se chegasse no poder, não governaria com o André Ventura. Isso já era desde a campanha. O André Ventura sabia disso. E o cara lá da Aliança Democrática também. Bom, ganhou. Mas para ele, por ser governo, ele vai ter que pactuar com um cara que ele disse que não faria. Se fizer isso, está traindo o seu eleitorado, porque disse que não faria. Se não fizer, não tem governo. Pelo Chega, pelo que eu estou entendendo, e eu tenho um grande amigo, brasileiro, inclusive, que é um dos grandes mangangões, uma das grandes figuras do partido Chega, é ele que me municia das informações, e a gente tem a mesma visão. Não vamos chegar a um acordo. Não terá acordo. Pelo Chega, teria. Mas o que o Chega quer? Claro, sem ele, não tem governo. O mínimo que ele está querendo é alguns ministérios. O mínimo que ele está pedindo é alguns ministérios para que a política dele comece a ser implementada de fato, para que o povo português veja a diferença do socialismo para a direita raiz. Isso não vai acontecer. Eu acho que não vai. Então, em novembro, teremos outras eleições. Porque ou o cara da Aliança Democrática vai pactuar com o PS, que é o Partido Socialista, vai renegar todo o seu discurso, vai renegar todos os seus eleitores e compactuar com a esquerda para se manter no poder, vai se mostrar realmente um traidor, ou teremos eleições. E aí, meu amigo, e aí, nessas eleições de novembro, sim, poderemos ter uma maior chance do Chega fazer ainda mais cadeiras e ter uma real chance de governar sem precisar se aliar a ninguém. Eu aposto no início de novembro. Ou seja, é importante se alientar que o sistema de Portugal é semi-presidencialista. Eu, até agora, não sei qual é o sistema melhor para o Brasil, porque o sistema presidencialista daquilo que o Fernando Henrique chamou de coalizão, você sempre tem um presidente de esquerda, direita, etc., que corta o Congresso através de dinheiro. Não. O semi-presidencialista ou o parlamentarismo, no caso de Portugal, você tem um parlamento que vai indicar o rumo. Então, você tem partidos que têm ideologias distintas ou parecidas que vão indicar o rumo do chefe de governo, que é, no caso, o presidente e o primeiro-ministro. Aqui dá um. Aqui ganha o presidente, você pode ganhar um Congresso 80% conservador, como é mais ou menos o brasileiro, que foi um Congresso de maioria, bolsonarista, né? Mas que vota com o governo, porque o governo dá emenda parlamentar. Então, eu estou, sinceramente, contestando o sistema presidencialista brasileiro. Talvez eu estou reavaliando, talvez, se não fosse melhor para a gente, vai ter uma reforma daqui a pouco, política, da gente sair desse presidencialismo de coalizão. Não sei, não tenho certeza do que é melhor, se é o sistema português, se é o sistema francês, não sei. Mas, do jeito que está no Brasil, não dá para ficar desse presidencialismo de coalizão. Você vota em 80% de deputados e senadores de direita, e os caras votam com a esquerda, que são comprados e subornados pelo presidente da República, né? Pelo amor de Deus. É, é uma situação complexa. A gente vê hoje um domínio absoluto, por exemplo, do Executivo sobre o Legislativo, sobretudo quando se fala de emendas e de emendas PIX, né? A gente vê, realmente, o Congresso cooptado financeiramente pelo Executivo e sem força de reação para pautar o que deve ser feito no Brasil. Gustavo, é complicado... Pauta de esquerda. Pauta de esquerda. Pauta de esquerda, obviamente. A gente vê, por exemplo, para corroborar com o que o Adelio está dizendo aqui, muitos deputados da bancada do agro votam contra o agro. É bem complexo o que a gente vive aqui no Brasil. Acabado o tempo fiscal, reforma tributária, sei lá, daqui a pouco liberação de aborto. É uma desgraça. Isso, isso, isso. Gustavo, fato é, a análise do Didi Redp foi bem profunda, ele conhece bem o que acontece do ponto de vista político na Europa, mas o que a gente está vendo é um contra o C, contra o V. Estados Unidos, Joe Biden, governo pífio, governo de políticas nacionais, pífio, segurança nacional, vergonhoso, política externa, pior ainda, hoje você vê o povo querendo Trump de novo. Argentina, cristineirismo, com aquela coisa toda lá, ridícula, economia, com Alberto Fernandes, travou tudo no lockdown mais severo da América Latina e um dos mais severos do mundo, economias em frangales foram para a direita correndo com o Javier Milley. A gente vê isso acontecer também agora em Portugal, diversos escândalos da esquerda, do governo socialista e a população escolhendo agora o Chega. No Brasil, a gente tem um cenário que pode se repetir. A gente tem um cenário de um governo esquerdista, a economia já está caindo, o risco está se acabando, a nossa economia pode entrar em frangales. Isso gera uma esperança para o Brasil nas próximas eleições ou num futuro breve? É, eu vou pegar a fala do Didi que eu achei muito boa, também dei uma estudada boa, acompanho, chega já há algum tempo e aí eu vou dar um banho de alga fria em vocês. A direita não ganhou em Portugal. A aliança democrática não é de direita, é de centro. Tem alguns elementos ali que são de direita, mas ela não é, tanto que eles não querem coligar com o Chega para formar o governo. Então, assim, vamos ter isso bem claro. Claro que foi uma vitória da direita, porque o Chega, que sim é um partido de direita, aumentou consideravelmente a sua participação no parlamento. Eles quadruplicaram as suas cadeiras, mas vamos ter isso muito em perspectiva. A aliança democrática, o Partido Socialista de Portugal, faziam o que aqui fazia o PSDB e o PT, o Teatro das Tesouras. É o Teatro das Tesouras portuguesas. Não vamos se iludir achando que agora... Não, calma, o Chega é o partido de direita em Portugal. A aliança democrática é um partido, alguns elementos de direita, centro-direita e a maioria é centro. Tanto que eles ficaram ali revezando com o Partido Socialista nas últimas décadas em Portugal. Essa análise que o Didi traz é muito precisa, porque muito provavelmente não vai ter acordo, não vão chegar a um acordo, porque a aliança democrática é uma junção de vários partidos e eles queriam governar sozinhos. Eles não querem trazer o Chega para o seu governo e muito menos querem se associar ao Partido Socialista que deu as costas para ele durante todo o período que ficou no governo. Então, o que o André Ventura falou, acho que é muito preciso. O que a eleição de domingo representa é o fim do bipartidarismo em Portugal. Isso sim, chegou uma nova força e essa força sim é de direita. Nesse sentido, a gente pode dizer que há uma boa notícia para a direita em Portugal e no mundo que eu acho que sim pode refletir aqui no Brasil, está refletindo em outros lugares. Agora em junho a gente vai ter eleições na Alemanha, que é um partido importantíssimo na Europa, que é a social-democracia lá, os tucanos governam há muito tempo e a AFD da minha amiga Beatrix von Storck tem grandes chances de aumentar muito significativamente a sua participação no Bundestag. Então, trazendo de volta a discussão para Portugal, acho que o grande vitorioso de domingo sem dúvida foi a direita portuguesa, mas não é que a direita tenha ganho. O partido que teve o maior número de cadeiras no parlamento português foi a Aliança Democrática, que é uma junção, um balaio de gatos de vários atores, muitos que são de direita, mas a maioria ali é centro. Então, vamos ver como é que, cenas dos próximos capítulos, acho que é um, digamos assim, a cada ano a direita avança mais na Europa, sobretudo por conta desses últimos 50 anos de socialismo, o social-democracia, que não deram certo, que a gente está vendo hoje o colapso social e cultural da Europa. Eu não tenho as mesmas esperanças que o Didi em relação à França, acho que a França, como dizia o Olavo de Carvalho, conheça a França antes que ela acabe, ela está acabando, ela está acabando, e a votação, as votações da última semana sobre aborto, onde a gente viu 90% do parlamento votando a favor e ficando 10 minutos aplaudindo de pé a aprovação, a inclusão do aborto na Constituição francesa, eu não vejo caminho para a França, acho que a França vai se islamizar cada vez mais, e o paradoxo é esse, quando a sociedade francesa estiver completamente islamizada, toda essa bobagem de cultura identitária, esquerda, vai por água abaixo, porque eles não vão aceitar isso, inclusive o aborto. Então, vejam que paradoxal que é isso, eles estão abrindo o caminho para uma islamização do país, e quando isso acontecer de fato, tudo isso vai ser derrubado. Mas eu acho que o Portugal tem chances, sobretudo se houver novas eleições, do Chega aumentar ainda o seu número de cadeiras, e quem sabe, conseguir formar um governo sem precisar depender do centrão português, e muito menos da esquerda. Excelente, excelente, excelente comentário. Didi, o seu microfone está mutado, mas pode falar, por favor, meu querido. Obrigado. Só rapidinho, só para complementar aí, o Chega, para chegar ao governo, ele vai precisar triplicar o que ele quadruplicou agora. São 151 cadeiras para você ter maioria, ele tem 48. Então, veja bem, ele quadruplicou o número, mas para ele governar sozinho são 151 cadeiras, ou seja, ele vai ter que rebolar muito para ser governo sozinho em novembro, e eu aposto que teremos outras eleições, que o Chega vai aumentar ainda mais o número de cadeiras. Mas tomara que chegue às 151, é bem difícil, irmão, é bem difícil. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma, e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilhe Sobretudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, show da manhã e várias outras atrações do Fio Diário.